Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Mobley. Eu não entendo o derretimento todo, o desespero todo, mas de qualquer forma, vamos justamente aqui explicar o porquê que eu não vejo as coisas dessa forma. A operação é uma plataforma com aplicativo de comércio de móveis e decoração, atualmente com expansão forte para lojas físicas e franquias, o que a gente vai ver esse trimestre, a Mobley Zip é o nome da franquia, e focada basicamente na expansão para o FIGITAL, que agora é até um termo que eles estão usando, que é a mescla entre o físico e o digital, justamente buscando ter resultados mais favoráveis, onde você tem uma capilaridade, uma capacidade de distribuição muito mais positiva, tendo as lojas e, ao mesmo tempo, a facilidade de poder comprar online, visitar a loja, mas se quiser comprar online, por aí vai. Então, essa mescla a gente tem visto em vários setores do varejo, bem positivo, acho que é o andamento, acho que é justamente o direcionamento que eles têm feito isso bastante. Então, é bem interessante. Durante os vídeos anteriores, a gente teve explicação estrutural da operação, como um todo, são bem relevantes, como um todo, são bem relevantes. Então, assim, movimentos da empresa, o porquê do investimento, qual é o norte que está sendo dado desde o IPO, acho que é muito interessante ver. Eles estão todos aqui embaixo na descrição, pelo menos o do segundo trimestre 2021, ou o período passado, para entender o cenário no qual a gente se encontra, que é, basicamente, o que a gente estava esperando que fosse acontecer nesse trimestre. Fica repetitivo fazer toda aquela explicação. Novamente, não faz sentido, dado que já tem gravado e que está aqui embaixo, é só clicar no link. Desculpa aí pelo telefone. Então, esse trimestre, a gente tem apenas um acompanhamento do resultado, dado justamente o andamento muito casado com o esperado, o trimestre de resultados ainda pressionados, como dito, que seria na análise passada. A evolução do digital é justamente um andamento muito bom, para quem já esqueceu desde que eu falei agora há pouco, físico com o digital, a parte física das lojas, Megastore, a centro de distribuição, por aí vai, com o digital. E as melhorias na eficiência, que são justamente pontos que vão agora acumulando, para no futuro a gente poder colher aquilo no bottom line, seja lucro, seja EBIT, daí por aí vai. Isso dito, a gente passa para um due diligence, mostra justamente a continuidade da tese em um período pressionado, o que diga este passagem, eu vou falar aqui várias vezes, mas mostra uma resiliência consideravelmente forte da operação, de aguentar durante esse período, sendo jogado tudo nela, incluindo a pia da cozinha. Olhando aí o GMV e a receita líquida, a gente começa a ver justamente o emparelhamento com o período mais positivo, então desse período com o período mais positivo do ano anterior, com o mesmo período do ano anterior. O andamento eu vejo como bem positivo, por quê? Porque a gente tem que considerar que ali tinha um e-commerce muito mais forte, naquele período do terceiro trimestre de 2020. O custo da mercadoria vendida acumulada nos últimos 12 meses era consideravelmente mais baixo, então tinha inflacionamento consideravelmente menor. E mais do que isso, a gente tinha ali uma impossibilidade durante a pandemia, especialmente aquele período mais forte, perto de segundo trimestre do ano passado, terceiro trimestre do ano passado, onde eu tinha uma redução, uma impossibilidade de gastos competidores. Então eu não podia, ou a escolha não era ou comprar móvel ou viajar, ou comprar móvel, ou ir mais para restaurante, ou comprar móvel, ou ir para o exterior, ou fazer uma cirurgia plástica, qualquer coisa do gênero, porque tinham vários desses que você estava impossibilitado de fazer, dado o lockdown, dado a pandemia e por aí vai. Então acabava dirigindo uma parte considerável da renda para esse tipo de coisa que favorecia a operação naquele período. Então esse movimento como um todo bem positivo, mesmo com a queda generalizada no setor de imóveis, a empresa tem se mostrado, e aí novamente a palavra resiliente, frente aos competidores, menos afetada, como a gente pode ver aí, pela perda de força do setor, especialmente no que tange online. A gente pode ver ali, inclusive, uma retomada mais forte ali no download, se não me engano é download dos apps, mas de qualquer forma está escrito aí na tela. O EBITDA ajustado negativo, isso, obviamente, a operação de fato vive em um momento bem pressionado. Ao olharmos ali, por exemplo, porém, ao olharmos ali a construção do mesmo, desse EBITDA, a gente vê que cada etapa mostra justamente uma tentativa, um início de retomada nos níveis de margens durante o ano. A gente vai abrir isso aí mais a fundo, à medida que a gente vai passando aqui a análise, mas de qualquer forma é interessante ver isso de uma forma agregada. A operação evoluindo, mas ainda pressionada. Como citado antes, a gente tem uma margem bruta afetada pelo inflacionamento do custo da mercadoria vendida. Quando a gente olha os últimos dois meses, bem forte no ano, mas começa a querer estabilizar. Então, isso aí não deve, provavelmente, se manter de eterno, e a gente justamente deve ver um arrefecimento paulatino à medida que o tempo vai passando. Talvez não no próximo trimestre, mas talvez daqui a dois, três trimestres a gente comece a ver mais fortemente isso. Mais do que isso, a empresa começa a repassar esse aumento do custo parcimoniosamente através do aumento dos preços para os clientes finais, como a gente pode ver na tela, justamente de forma tranquila, sentindo o mercado sem perda de market share, sem perda de volume vendido. O custo logístico, e essa parte é muito relevante, continua a melhoria, mais uma queda como percentual da receita líquida, com expectativa de continuidade, o que é muito positivo. A Mobile Log continua ganhando mais participação na operação como um todo. Eu vejo como um forte motor de crescimento no futuro. A Mobile Log está, possivelmente, eventualmente, virando uma operação própria. Os dados bem positivos da área que é bem relevante para a operação. A logística aqui é uma coisa muito, muito relevante. Os gastos com marketing e vendas aumentaram. O crescimento da operação exige mais vendedores, o que faz total sentido. Leva algum tempo para a maturação das novas operações. Então, no início, eu tenho aquele custo dos vendedores novos, mas não tenho propriamente um ganho por vendedor de uma loja maturada, por exemplo. Então, é mais do que natural. A base comparativa do marketing no terceiro trimestre de 2020 é muito fraca, porque os efeitos positivos da pandemia, como comentado antes, não tornavam necessários um gasto muito forte. O marketing acabou simplesmente, naturalmente, trazendo visibilidade para a operação. Então, hoje em dia, eu exijo um gasto maior. Então, não é, provavelmente, um crescimento agressivo. É, pura e simplesmente, a falta de necessidade naquele período. Os gastos com administração estão em linha. Quando eu falo de despesas operacionais, a gente tem um aumento forte, mas, em grande parte, por questões pontuais, a reclassificação de contas e provisionamento do IPI, que é um processo que está em andamento na justiça. E eles estão fazendo provisionamento, o que é nada mais do que saudável e responsável nesse período. Ou, então, o efeito do crescimento. A gente deve ver diluído no futuro. Quando tem ali um crescimento com aumento de galpões e por aí vai, a gente tem, justamente, eventualmente, a diluição daquilo ali dentro do custo. Não preocupa, dado que é justamente focado no crescimento, a abertura, de qualquer forma, para quem quiser mais informação, está aí na tela. Para a informação de todo mundo, a operação tem prejuízo líquido, obviamente. Não acho que é o ponto aqui no momento, mas sempre é bom citar, porque não tem por que esconder, certo? Fluxo de caixa negativo, isso, em grande parte, causado por investimento e aumento do capital de giro. É mais do que natural, dado que a empresa tem se proposto a fazer durante esse processo de evolução operacional. A gente tem ali uma redução de desconto de duplicata, o que demanda mais capital de giro. O financiamento dos fornecedores demanda mais capital de giro. E isso foi comentado à exaustão nos vídeos anteriores. A liquidez em si não preocupa em nada. Não tem aqui qualquer risco de default nessa operação, de falência, qualquer coisa do gênero. Continuamos vendo ali, então, altos níveis de entrega dentro do prazo. Isso é bem positivo. Com uma redução contínua no prazo de entrega, o que mostra que eu não só estou melhorando o meu serviço, como estou mantendo ele dentro do prazo. E uma estabilidade no nível de retorno, o que está mostrando que eu não estou fazendo a coisa mais rápido no prazo, porém, entretanto, todavia, de forma que gere mais retorno. Então, a operação está indo em uma direção muito positiva, só não está ainda muito refletido no resultado operacional financeiro da operação. Enquanto a avaliação da operação melhora consistentemente. Então, tudo isso sendo feito enquanto eu tenho melhoria, como a gente pode ver pelos níveis do reclame aqui na tela. Então, basicamente, a gente está construindo um esqueleto muito robusto e muito eficiente de uma operação que, eventualmente, vai transformar aquilo ali em reflexos no operacional financeiro da empresa. No movimento de Fidgeton, como comentado antes, os novos armazéns fazem uma grande diferença, eles estão aí na tela, e implica na redução de frete e custo logístico em níveis drásticos. Eles falaram ali que no Nordeste a gente tinha um percentual de custo de frete versus o preço do móvel de 30%, então, níveis absurdos ali, proibitivos. As novas lojas, na tela agora, justamente mostrando o ritmo de expansão delta mais acelerado, a gente deve ver o efeito muito positivo disso, dessa capilaridade, desse ganho de presença maior, a capilaridade maior, no médio e longo prazo. E aí, por último, os projetos já engatilhados de 3 megastores para os próximos trimestres na tela. A minha posição, que parece ser um livro interminável, está aqui do lado. Eu acho que é parte da vida ali, a gente tem cada vez mais um desconto, que eu vejo como completamente descasado. E aí, justamente, é feito esse aumento da posição, aproveita-se o desconto, dado que a tese está muito alinhada. A operação está em evolução, eu vejo como muito positiva, cada vez mais a gente vê o resultado dessas medidas tomadas no que tange ali, a melhoria operacional, o encaixe operacional, a gente vê melhorias na operação, por exemplo, redução do custo logístico ad eternum, trimestre a trimestre, e ainda nem perto de parar. Redução de custos em outras partes do negócio, a questão de tempo, a questão de tempo, desculpa, até a gente ver o reflexo disso no operacional financeiro da empresa, na melhoria dos resultados efetivos da empresa. Mas não estou com pressa, a gente vê inúmeras operações que hoje têm um baita sucesso, para citar um exemplo básico, é o Netflix, que justamente durante um bom tempo pastaram para transformar aquele modelo de negócio que era bem feito em um resultado operacional financeiro mais positivo. A implementação está sendo seguida à risca do que foi colocado no IPO, eu gosto da consistência que eles têm na gestão, mais do que isso, acho que o caminho que eles seguiram para trilhar é muito positivo, durante o período muito pressionado, ainda assim conseguindo ir de uma forma que não é das piores, se a gente parar para pensar aqui o nível de pressão que a operação está sofrendo, resultado consideramente positivo, o que denota justamente forte resiliência da operação, a capacidade de lidar com um período muito pesado, imagina em períodos positivos. Continuo muito entusiasmado com a operação, especialmente com desconto no preço que é simplesmente ultrajante e ridículo, e com o operacional financeiro resiliente, considerando que jogaram até a pia da cozinha contra a empresa e ainda assim estamos aqui com um resultado consideravelmente bem positivo. Muito mais uma questão, na minha visão, de saber ler o ativo, de saber entender, ter uma expectativa realista com relação à tese de maturação, aquilo que é propriamente uma questão da empresa ser uma operação negativa. Acho que é muito a falta de visibilidade, a falta de visão, na verdade, não de visibilidade, acho que é a falta de visão do que isso daqui está se tornando e do esqueleto que está sendo construído, a estrutura que está sendo construída por baixo dessa operação, que sim, nesse momento ainda tem o operacional financeiro muito negativamente afetado, mas que em médio e longo prazo deve transformar aquilo numa operação muito, muito positiva. Então siga muito tranquilo com a operação dúvida. Eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como era o detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até mais uma análise amanhã. Valeu, galera! O que será?